Fala, galera! Sou o Carlos Barrinha. Eu sou o Júnior Ferreira. E a gente está aqui com um objetivo. Hoje, nesse dia aqui que a gente está filmando, a gente acaba de terminar a primeira turma do módulo 1 do curso do Alberto Lopes no Brasil, certo, Júnior? Hipnose clínica e regressão integrativa. Show de bola! E qual é o objetivo? A gente está aqui para convidar você para a segunda turma do primeiro módulo do curso do Alberto Lopes, que acontece em maio de 2020. 2020. Nós já temos 70 alunos formados. Tivemos uma turma em São Paulo e outra em Belo Horizonte. E o objetivo é chamar você para conhecer um pouquinho do que o Alberto Lopes tem de conteúdo. Qual é o curso que o Alberto vai fazer? O curso de Hipnose Clínica e Regressão Integrativa, que vai ser administrado mais uma vez aqui em São Paulo e lá em Belo Horizonte. É um curso que traz a oportunidade de você, que já tem alguma formação, que já conhece a hipnose, homologar os seus procedimentos clínicos por duas das maiores associações do mundo inteiro. Uma, a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise e a segunda, a American Board of Hypnotherapy. É a oportunidade que você tem de utilizar os mesmos procedimentos que o Alberto e a turma de Portugal utilizam nos hospitais e nas clínicas para poderem tratar desde depressão, ansiedade e várias outras patologias. E qual que é a vantagem disso? É muito importante que você entenda que nós não estamos oferecendo, dentro do conteúdo desse projeto, um certificado. Nós estamos oferecendo uma certificação. Porque, como o Júnior falou, este curso é homologado e certificado internacionalmente. Significa que, se um dia na sua vida você pensar em, vou para Portugal trabalhar, ou vou para a Europa trabalhar, você tem um respaldo de certificado internacional. Ou até mesmo nos Estados Unidos. Então, esta é a oportunidade. Maio de 2020. Anota na sua agenda. Lembrando que quem fizer o curso, tem direito a um estágio em Portugal, nas clínicas do Dr. Alberto Lopes. Portugal, Lisboa, tem uma clínica. Aveiro. E Porto. Então, você pode escolher aonde você quer fazer, ok? Então, esperamos você. Faça contato. Aí embaixo vai ter um grupo do WhatsApp especialmente criado para esse evento. É isso aí. Valeu. Tchau.